Perdoa, vou-te ver, por lá, assim, a fugir de ti, é que é? Perdoa, por não querer ficar, amar a brincar, Perdoa, é só o meu passado, tanto ao alojei, Meu amor, perdoa, perdoa, vou-te ver. Esta é para a Suíça, Inglaterra, para a Austrália, para os negros, e para o lago também. Aqui estou eu, cansado de esta, Voltei ao céu, hoje assim só para te amar, Oh, meu, tu estás a ver, Só pode mesmo, ter perdão, para te mexer, Como é que é? Por andar assim, a fugir de ti, é que é? Perdoa, por não querer ficar, amar a brincar, Perdoa, é só o meu passado, tanto ao alojei, Meu amor, perdoa, por não querer ficar, amar a brincar, Perdoa, é só o meu passado, tanto ao alojei, Meu amor, perdoa, vou-te ver. Olha aí, como a gente lhe diz, papai. Aqui estou eu, Fizé, convidado de fazer, Já te disse, adeus, Aqui o fundo, e é o que eu fiz, Sou um homem muito, Está muito mais, Só falta mesmo, Teu perdão, nem nada mais, Por andar assim, a fugir de ti, é que é? Perdoa, por não querer ficar, amar a brincar, Perdoa, Mas eu não sei, sem beijo, Eu não sei, não sei, Meu amor, perdoa, por não querer ficar, amar a brincar, Perdoa, é só o meu passado, Tanto ao alojei, Meu amor, perdoa, por não querer ficar, amar a brincar, Pura, mal a brincar, amar a brincar, Por amar a brincar, amar a brincar, Pura, mal a brincar, Perdoa, é só o meu passado, Perdoa, é só o meu passado, Tanto ao alojei, Não sei, sem beijo, Perdoa, por não querer ficar, amar a brincar, Pura, mal a brincar, Por agora assim, a fugir de ti, é que é? Perdoa, por não querer ficar, amar a brincar, Pura, mal a brincar, Esquece o meu passado, Tanto ao alojei, Meu amor, perdoa, Tudo junto a outro bem Meu amor, tudo junto a outro bem Meu amor, tudo junto a outro bem